Hoje à tarde eu estou muito feliz junto com a minha família aqui em São Paulo trazendo minhas alegrias de caro barulho pra ver minha família aqui, estou muito feliz Muito obrigado Jesus por esse momento tão importante nas nossas vidas Verdade, e agora nós estamos gravando uma serenata muito antiga, mas eu gosto muito dela Vamos começar agora Oh que triste madrugada foi aquela Que eu perdi meu violão Não fiz mais serenata pra ela E me cantei uma linda canção A canção para quem te ama Sai do coração dizendo assim Abre a janela amor Abre a janela Faz um sorriso E joga uma flor Para mim Muito feliz Sinistrada Obrigada 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 Obrigada